Senhoras e senhores, senhoras e ouvidas, minha filha. Essa música vai funcionar lá na palmação. Se quiser conhecer, se quiser conhecer, você vai conhecer. Palmação 3 oficial, que nunca vai funcionar em Palmação. Mas vai ser a questão da letra. Senhoras e senhores! Eu não me paro pra pensar na vida. Eu penso que não estou só. Sabe o que acontece, querido? A noite cai e me tomba. Você vai se sentir assim também, ó. Aí eu acho que eu sou alguém. Eu vou te falar. Jesus vem e virá. Eu sou uma tempestria. Mas eu sei. Eu pedi. Cristo vai me iluminar. Eu sei. Iluminar. Iluminar. Meu Deus. Eu quero ser. O que eu quero ser. O que eu quero ser? Iluminado. Eu vou morrer. Iluminar. O que eu quero ser? Iluminar. O que eu quero ser? Amém. 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 Amém.